O site de notícias G1 destaca Flow Podcast desliga Monarque após fala sobre nazismo Confira essa história Após defender a existência de um partido nazista Monarque foi desligado do Flow Podcast O anúncio foi feito nesta terça-feira pelas redes do programa O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade Pluralidade e transparência Com isso carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas E é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades Reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e direitos humanos Portanto, o episódio 545 foi tirado do ar Publicamos também a decisão que a partir deste momento O youtuber Bruno Alub Monarque Está desligado dos estúdios Flow Diz a nota Bruno Alub, influenciador conhecido como Monarque Foi um dos fundadores e sócios de duas empresas constituídas Para administrar a Flow A Flow produção de conteúdo audiovisual E a IB holding de participações Os estúdios Flow não deixaram claro Como será o desligamento dele no comunicado Como será o desligamento dele no comunicado Fala sobre o nazismo Durante a edição desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro Na qual participaram os parlamentares Kim Kataguiri Do Podemos e Tabo Tamaral do PSB O tema liberdade de expressão era discutido Quando Monarque falou sobre nazismo A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical Na minha opinião As duas tinham que ter espaço Eu sou mais louco que todos vocês Eu acho que o nazismo tinha que ter o partido nazista Reconhecido por lei Tabata rebateu o comentário E falou que a liberdade de expressão termina Onde a sua expressão coloca em risco A vida do outro O nazismo é contra a população judaica E isso coloca uma população inteira em risco Afirmou a parlamentar Criado por Monarque E por Igor Coelho Igor3k A Flow É um dos podcasts Com maior audiência do país E tem 3,6 milhões de inscritos Só no Youtube O podcast já perdeu patrocinadores E em 2021 Monarque Foi muito criticado Depois De ter questionado no Twitter Se ter opinião racista é crime Depois Monarque Fez um vídeo pedindo desculpas É o mínimo que ele poderia fazer Só para informação E também do Monarque O nazismo É de esquerda E não de direita Foi tão grave ele defender O partido nazista Quanto não entender Que nazismo Também é estado totalitário E o estado totalitário É de esquerda Todo estado totalitário É de esquerda Todo estado que domina o povo É de esquerda E isso é uma realidade Basta estudar Basta pesquisar E nós somos contra o nazismo Totalmente contra E ele deveria ser contra E não defender Essa bandeira absurda De ter um partido nazista Parabéns a Tabata E a outros Que não deixaram por menos Vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá A CIDADE NO BRASIL